Salmo 39 Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Salmo 39 Senhor, que vossa bondade e fidelidade me preserve para sempre, de todo mal. Sejam confundidos e envergonhados todos que buscam males contra mim. Que exultem de alegria a todos que vos procuram em avé, anunciando a todos os seus grandes feitos. Amém. Música 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 Música